Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Você vai ver a partir de agora as informações de hoje no Jornal do Legislativo Baiano. Deputados da Alba promovem audiência para debater a vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado. No Justiça e Cidadania de hoje vamos falar sobre uma campanha contra o trabalho infantil realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esportes, mais um baiano vai nos representar na Copa do Mundo de Canoagem. E ainda tem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alba. Debater a vacinação aqui no Estado. Este foi o objetivo de uma audiência pública realizada por meio virtual na manhã desta terça-feira pelos deputados da Alba. Durante o evento estiveram presentes o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, e também o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates. Na audiência pública realizada por meio virtual pelas Comissões de Saúde e Saneamento e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviços Públicos da Alba, os parlamentares receberam informações sobre o atual cenário da vacinação na Bahia e debateram sobre a necessidade de liberação e aprovação de mais vacinas para a imunização da população. Na abertura do evento, a deputada Fabiola Mansur explicou o que motivou a realização da audiência. A ideia desta audiência pública é uma apresentação para uniformizar as informações acerca dessa grande operação vacina no Estado da Bahia, com todas as suas conquistas, e são importantes porque nós sabemos da batalha que o Estado, que os municípios vêm fazendo. O encontro contou com a presença de parlamentares, do diretor executivo da UPB, da presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia e também dos secretários de saúde. Durante o evento, Fábio Vilas Boas explicou como serão distribuídas as doses da nova remessa de imunizantes. O segundo lote já recebemos nesta madrugada, 25% fica em Salvador, 75% vai para os municípios da região metropolitana de Salvador. Nós vamos armazenar no nosso centro de distribuição em Simões Filho e, de lá, nós vamos distribuir diariamente os suprimentos para os municípios da região metropolitana. Dando certo, a gente avança no terceiro lote para as macro-regiões e, de lá, para os municípios mais próximos dessas cidades. A dificuldade de um planejamento mais efetivo para você saber quantas doses você vai ter, a gente fica sabendo praticamente na antivéspera. E essa mudança constante do Plano Nacional de Imunização, sem nenhuma crítica, nenhum tipo de entrada de categoria, mas a gente começou, se vocês pegarem o Plano Nacional que começou no início da vacinação, lá em 19 de janeiro, é totalmente diferente do que nós temos hoje. Público principal da terceira fase, representantes dos grupos de comorbidades e pessoas com deficiência, questionaram a demora na prioridade para a vacinação. É urgente a gente seguir com a ampliação desses grupos. Queremos saber da Prefeitura e do Secretário de Saúde e do Fábio Vilas Boas como é que essas pessoas serão vacinadas. A Prefeitura informou em primeira mão que essas pessoas seriam incluídas automaticamente no cadastro. Outras cidades aqui da região metropolitana não estão solicitando cadastro para vacinar as pessoas com comorbidades. E aqui em Salvador, nós temos visto essa dificuldade para a vacinação dessas pessoas. O desempenho dos secretários foi destacado pelo deputado Eduardo Alencar como um exemplo. Atualmente, a Bahia está entre os estados com os melhores índices no enfrentamento da pandemia e já recebeu mais de 4 milhões de doses. Que se houvesse um entendimento do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, se houvesse o espelho seu e de Léo Prats, se houvesse esse entendimento no global, tenha certeza absoluta que nós estaríamos muito mais avançados hoje nos temas de vacinação. Vamos entrar nessa luta, essa luta é nossa. Os gestores estão lá fazendo o que eles podem. Vamos tentar fazer a nossa parte. Muito bom saber que estamos dando conta do recado, né? Que chegando as vacinas, nós temos sim aqui equipes eficientes e capacitadas. Nosso estado se mantém aí entre os cinco que mais vacina no Brasil. E aqui é a nossa oportunidade de dar parabéns ao trabalho dos secretários. Ambos têm desenvolvido um trabalho muito importante na saúde aqui no nosso estado. No quadro Justiça e Cidadania de hoje, Felipe Santana traz informações sobre uma campanha realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador, que tem como objetivo combater o trabalho infantil. Confira. Olá, com o objetivo de alertar a população sobre a ilegalidade do trabalho infantil, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador lançou a seguinte campanha Trabalho Infantil é Ilegal. Não deixe uma criança ficar nas mãos de quem a explora. A iniciativa é realizada em conjunto com vários órgãos estaduais e com os principais shoppings da capital baiana. A presidente do CMDC a Salvador, Tatiane Paixão, fala sobre os detalhes. Olá, sou Tatiane Paixão, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador. Recentemente, nós lançamos uma campanha de enfrentamento à exploração ao trabalho infantil. Isso porque, devido à pandemia, os números de ocorrências envolvendo crianças e adolescentes e alta vulnerabilidade aumentaram muito o risco pessoal e social. Por isso, nós reativamos o IGT com toda a rede de proteção que compõe o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes com participação de atores como Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais, entre outros, para a proteção integral de crianças e adolescentes em nosso município. A ação tem acontecido simultaneamente em todos os shopping centers de Salvador, através de banners, cartazes, folders que estão sendo entregues para que as pessoas possam também compreender e participar dessa campanha. Então, fique ligado. Se você perceber algum tipo de violação à criança e adolescente, denuncie. Diz que sem. E agora vamos falar sobre cidadania. O projeto Pai Presente do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o PJBA, realiza uma campanha especial para investigação da paternidade. A ação tem como público-alvo policiais militares e a população carente de Salvador. O projeto acontece de 11 a 13 de maio, das 9 às 4 horas da tarde, na paróquia de Nossa Senhora Santana, no bairro do Rio Vermelho. Para participar, é só entrar em contato com os seguintes números, o 0800-284-2252 ou pelo número de WhatsApp, o 98167-4922. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Voltamos semana que vem. Importantíssima essa campanha. Infelizmente, paralelo a essa realidade de isolamento social e de aulas online, o que vemos são muitas crianças sendo obrigadas a trabalhar. Uma fiscalização constante é capaz, sim, de mudar essa realidade. Você vai ver no próximo bloco as inscrições para a primeira chamada do programa Faz Atleta do Governo Estadual. Não saia daí, já já a gente traz mais detalhes para você. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e agora nós temos uma boa notícia. Mais um baiano vai competir no Mundial de Canoagem. Acompanhe aí. Agora é a vez de Felipe Vieira, de 20 anos, natural de Ubaitaba. Ele foi convocado para a Copa do Mundo de Canoagem, prova que acontece na cidade de Izgued, na Hungria, entre os dias 13 a 16 de maio. Graças aos períodos de treinamento lá em Ubaitaba, que eu moro lá, nasci lá, o projeto remando no Rio de Contas, desde 2017 até 2019, eu vim treinando lá e no Campeonato Brasileiro eu gostei o resultado para poder me equipar aqui na seleção e graças a que hoje eu posso estar competindo lá fora. O atleta viaja ao lado dos campeões olímpicos e também baianos como Isaquias Queiroz, Erlon Santos e Jack Gondman, o que garante chances de trazer uma medalha para o Brasil e para a Bahia. Felipe vai participar do Campeonato Mundial representando o Brasil e a Associação de Canoagem de Ubaitaba, entidade parceira da Sudesb, na execução do projeto Remando no Rio de Contas, projeto no qual ele fez parte no período de 2017 a 2019. É mais um atleta da Bahia que com apoio do governo do estado chega à convocação feita pela Confederação Brasileira de Canoagem no nosso programa Remando no Rio de Contas, Remando no Litoral Sul. Nós apoiamos com o fomento que é feito na iniciação esportiva, na alta performance, no esporte educacional, na participação em competições nacionais e internacionais. Então tem sido muito prazeroso lidar com as modalidades e ter a Bahia como um estado organizado, com um sistema estadual de esporte de lazer em funcionamento. O projeto do governo do estado, através da Sudesb, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, oferece núcleo de canoagem para jovens de 7 a 18 anos, nos municípios de Ubaitaba, Itacaré, Ubatã e Maraú, beneficiando atualmente 360 crianças. E por falar em esporte, as secretarias da Fazenda, a Cefaz, e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a CETRE, realizam a primeira chamada do Faz Atleta. O programa do governo estadual é voltado para o financiamento do esporte amador aqui no estado. Quer ter a chance de ser beneficiado? Confira a partir de agora mais detalhes com Samílio Fonseca, direto da redação. Oi Milena, é isso mesmo. O programa estadual de incentivo ao esporte amador do estado da Bahia, o Faz Atleta, começa a receber a partir desta quinta-feira, 13 de maio, até o dia 21 deste mês, projetos de atletas e equipes esportivas que queiram participar do programa. Os interessados devem enviar um único e-mail para o endereço projetos.fazatleta.cetre.ba.gov.br com cópias digitalizadas individualmente, identificadas e em formato PDF, dos formulários preenchidos e assinados e dos demais documentos exigidos pela seleção. Lembrando que o campo assunto do e-mail, lá onde tem o assunto, deve ser preenchido com o nome do proponente. E atenção, viu? Essa chamada é destinada apenas para propostas enquadradas na categoria de esporte amador olímpico e paralímpico, e quem tem o objetivo de promover o incentivo ao desenvolvimento do esporte amador baiano. Para mais informações, você pode ligar para o telefone 315-1642, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 13h30 às 16. Voltamos ao estúdio, é com você, Milena. Muito obrigada, Samile, pelas informações. E você que está aí ligado, continua com a gente. No próximo bloco, você vai acompanhar as notícias do Legislativo baiano. Não saia daí. O Alba Notícias volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias. Vamos saber mais detalhes agora sobre a Comissão de Constituição e Justiça daqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Os deputados se reuniram por meio virtual na manhã desta terça-feira para apreciar projetos de lei de autoria dos parlamentares. Vamos acompanhar como foi. Uma manhã bastante movimentada durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta do dia, foram apreciados seis projetos de lei. Desses, quatro foram aprovados. Mas o que ampliou o debate foi o PL de resolução de autoria da deputada Fabíola Mansu, que quer legitimar a criação da Procuradoria Especial da Mulher aqui na Bahia. Qual a diferença, por exemplo, de uma Procuradoria Especial? Está no artigo terceiro do nosso projeto, que é exatamente receber, examinar e deliberar a órgãos competentes denúncias de violência e atos discriminatórios. A Procuradoria Especial da Mulher tem em seu corpo uma psicóloga, um advogado e um assistente social que efetivamente consegue ajudar, cooperar com organismos e entidades estaduais e nacionais na recepção dessas denúncias, no acolhimento das mulheres. Durante a reunião da CCJ, a deputada estadual Ivana Bastos leu o parecer do PL da deputada Fabíola Mansu e explicou que no Brasil já foram implantadas 13 Procuradorias Especiais da Mulher e cinco já estão na lista para serem instaladas. A criação de uma Procuradoria da Mulher nos estados e municípios busca primordialmente garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política. Além disso, pretende combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade, qualificar os debates de gênero nos parlamentos e receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população. O presidente do colegiado, deputado Marcelino Galo, falou de outro PL aprovado na pauta do dia, o de autoria da deputada Olívia Santana, que visa incluir na política estadual da saúde das mulheres aqui no estado, um capítulo voltado para a conscientização e combate à pobreza menstrual da mulher e da adolescente, com garantia de distribuição gratuita de absorventes higiênicos nas unidades básicas de saúde, escolas, unidades prisionais e de ressocialização de mulheres. É a Assembleia Legislativa ali, de forma pioneira, exercendo esse protagonismo de avançar, consolidar direitos das mulheres. Então, eu me sinto extremamente feliz, gratificado por ter participado desse momento. Você verificar os projetos que foram aprovados no mês das mulheres, ali você vai ver que são projetos de alta relevância. Com relação ao projeto de lei da deputada Fabiola Mansur, os deputados vão se reunir com a mesa diretora da casa, com o intuito de encontrar uma solução para a criação da Procuradoria Especial da Mulher aqui na casa. A gente fica por aqui. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, o Instagram e Facebook e ainda o site al.ba.gov.br. Para rever o nosso Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às sete da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até mais! Música 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 Música